Olá pessoal, meu nome é Dicley Henrique, estamos hoje aqui para trabalharmos a aula de número 21 com vocês e antes de iniciarmos os nossos conteúdos, quero reforçar a importância de vocês estarem lá assistindo as aulas no Classroom e aqueles que não tiverem acesso ao app, ao aplicativo, poderão retirar no colégio o material e posteriormente devolver ao professor. Então, feito isso, pessoal, nós vamos passar aqui o nosso estudo hoje, propriamente dito, que é o assunto retomando as nossas atividades antes. Na aula passada, nós vimos aqui os efeitos da corrente, o efeito térmico, o efeito luminoso, fisiológico, magnético. Então, a gente vai passar aqui a estudar o efeito do magnetismo sobre as correntes elétricas. Aqui nós temos a figura de uma pedra chamada magnetita. Sabemos que essa pedra é de origem lá na Ásia, Ásia Menor, e ela tem propriedades magnéticas. Isso vem lá do século XIII, já vem da antiguidade, que já utilizavam essa pedra, já conheciam os efeitos do magnetismo. Então, apenas no século, mais tarde, apenas mais tarde, nós temos aqui estudos mais aprofundados de William Gilbert, que foi um físico inglês, relacionando o magnetismo à Terra, que é o nosso maior imã natural. O magnetismo da Terra, pessoal, ele é proveniente de um movimento que acontece lá no núcleo da Terra, do núcleo do níquel, metais, níquel, e o ferro. Esse movimento, em altíssimas temperaturas, chega a 6 mil graus lá embaixo, no centro da Terra, esse movimento faz com que esses metais estejam carregados de corrente elétrica. E essa é a teoria que justifica o magnetismo da Terra. Esse magnetismo acontece assim. O polo norte, o polo norte geográfico, corresponde ao polo sul magnético. E o polo sul geográfico, corresponde ao polo norte magnético. Essas propriedades foram descobertas por esse físico aí. Após ele ter estudado com mais profundidade o assunto, então nós temos aqui, O magnetismo terrestre vem do movimento e da composição sólida e líquida do núcleo. Ligas metálicas de ferro, são vários metais ali. A Terra possui um campo magnético muito forte, comportando-se como um imenso imã. Seus polos estão próximos aos polos geográficos. Bem, aqui cabe mais uma explicação aqui em relação à importância desse magnetismo terrestre. A importância é justamente a proteção da camada atmosférica terrestre contra a invasão de partículas solares do Sol, que isso aí protege. Se não fosse essa proteção, esse magnetismo, o que ia acontecer? Essa invasão de partículas solares em altíssimas velocidades e carregada de altíssima carga elétrica também, iria simplesmente destruir essa camada, ou seja, retirar essa camada atmosférica e aí não existiria vida na Terra. Sem o ar atmosférico, sem a camada atmosférica, não existiria vida na Terra. Então, essa é a principal importância. Tem várias outras importâncias desse magnetismo aqui sobre a Terra. também é utilizado, assim, para a grande escala, assim, para a navegação. As bússolas, elas funcionam exatamente assim. O polo norte da bússola, a agulha da bússola magnetizada, ela aponta sempre para o polo norte geográfico da Terra. E, daí, na continuação, tem o polo sul da agulha, que aponta para o polo norte terrestre. Muito bem, então, a partir daí, pessoal, nós podemos ver aqui o primeiro quiz da nossa aula de hoje. Vamos ver aqui. Assinale a alternativa correta quanto aos polos geográficos da Terra. Letra A, o polo norte geográfico fica próximo ao polo norte magnético. Letra B, o polo sul geográfico fica próximo ao polo norte magnético. Um tempinho aí para vocês resolverem, já voltamos. E aí Tchau, tchau. 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 Oi, pessoal. Voltamos aqui na solução do teste, na resolução do quiz. Então, vou ler de novo aqui. Assinala a alternativa correta quanto aos polos geográficos da Terra. Letra A. O polo norte geográfico fica próximo ao polo norte magnético. Nós vimos que não, né? Porque é o inverso disso. O polo geográfico sul, por exemplo, fica próximo ao polo norte magnético. Então, a resposta é a letra B. O polo sul geográfico fica próximo ao polo norte magnético. Vamos passar aqui, então? Então, só complementando essa questão aí do magnetismo da Terra, a importância também está justamente na proteção contra os ventos solares, né? Que se não houvesse esse magnetismo, haveria uma invasão desses ventos solares e fatalmente não ia funcionar bem. internet aqui, né? Que nós usamos, os meios de comunicação, rádio, TV, todos eles iriam ficar comprometidos do seu funcionamento. Então, aí, mais uma importância aí do magnetismo terrestre. Aí, nós vamos comentar aqui, pessoal, a respeito desse outro físico dinamarques aqui, em 1820, o Orsted, ele fez esse experimento aqui, ó, descobrindo também a influência aqui do magnetismo na corrente elétrica, ou vice-versa, né? Na corrente elétrica gerando o magnetismo. Veja aqui que na figura 1, nós temos um circuito aqui com uma pilha, uma bússola embaixo do fio, né? E aqui uma lâmpada. Percebemos aqui que o interruptor está desligado aqui, né? Nessa primeira. E aí, a partir do momento em que ele ligou, simplesmente ligou o interruptor aqui, ó, o que aconteceu? Veja que o polo norte e o polo sul estavam paralelos ao fio na primeira figura. Na segunda figura, o que aconteceu? Inverteu-se aqui, ó, a agulha, né? Ao invés de apontar para o polo norte e sul, inverteu. Por que que inverteu? Justamente por causa do magnetismo. Quando gera-se uma corrente no circuito, junto, ele, paralelamente, ele gera também um campo magnético. Então, essa experiência aqui, a partir dessa experiência, que todo o estudo do magnetismo e a parte elétrica, né? Ele ficou mais fundamentado, né? Nós vamos ver aqui na sequência que, ó, surgiu aqui a figura do eletroímã também, ó. Eletroímã, o que que acontece? Aqui nós temos uma pilha, um experimento interessante aqui, ó. Um prego com um fio aqui, uma espira, no caso, né? Enrolado. E aqui, né, a pilha está separada do circuito, não está fechando aqui o campo. Agora, na segunda aqui, foi conectada a pilha, né? E gerou-se uma corrente elétrica. A partir desse momento, gerou também o magnetismo aqui no prego, no caso, né? No prego. E aqui vejo que os clipes, né? Estão sendo atraídos para o prego. Então, isso aqui é muito importante, essa experiência, para a explicação de como funciona motores elétricos, geradores, alternadores, dínamos, né? Que nós conhecemos. Foi a partir daqui que aconteceu. Esse experimento aqui. Vamos relacionar aqui, então, a corrente elétrica ao campo magnético. Então, baseada na comprovação experimental, de Orsted, de que a corrente elétrica gera um campo magnético, podemos compreender como funciona o eletroímã, né? A intensidade do campo magnético do eletroímã dependerá da intensidade da corrente e do número de voltas. Então, isso aqui é muito importante, ó. O número de espiras aqui, ele vai influenciar, né? No campo ali, né? Na geração do campo magnético. E a intensidade da corrente elétrica também vai influenciar. Então, no caso de transformadores, uso de transformadores, né? Que precisa converter a tensão dos transformadores vai depender do número de espiras aqui também, né? Vai depender do número de espiras ali que estiveram. No caso dos motores... Bom, já na sequência, nós vamos ver aqui o funcionamento do... Como é que processa o motor, né? E o alternador, o gerador. Perdão, antes disso, nós vamos ver o exercício aqui da aula, né? Esse é o primeiro exercício da aula. Então, aqui, ó. Durante muito tempo, desconhecia-se a relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos. Pensava-se, nessa época, que se tratava de fenômenos distintos, sem qualquer relação entre si. No entanto, bastou um experimento para provar que esses fenômenos estavam interligados. O experimento em questão ficou conhecido como letra A, experimento de Rutherford. Letra B, experimento de Faraday. Letra C, experimento de Orsted. Letra D, experimento de Millikan. E letra E, experimento de Morley. Michelson e Morley. Um tempinho só e já voltamos aí. Para vocês resolverem. Legenda Adriana Zanotto 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 O que nós vamos ver? Então, ele aperfeiçoou esses estudos aí, baseado nos estudos do Orsted. E aí, surgiu depois disso aí, a base para o funcionamento dos motores elétricos, os transformadores, geradores, através desse físico aqui, ingles, desses dois físicos. A lei de Farad e Lenz diz assim, que o campo magnético interage no circuito para produzir uma força eletromotriz chamada indução eletromagnética. Ali, nos motores, acontece esse fenômeno da indução eletromagnética. A indução eletromagnética, o Farad, ele observou que ao mover a bobina em relação ao ímã, surgiu a corrente induzida. De forma geral, diz aqui, a variação do fluxo magnético produz uma corrente induzida. Vejamos a figura aqui. Nessa figura aqui, nós temos o ímã, o polo sul e o polo norte do ímã aqui. E a mão de uma pessoa movimentando dentro de uma espira. E essa espira é interligada aqui ao circuito. Inclusive, aqui nós temos um galvanômetro, aqui, galvanômetro, medindo a intensidade da corrente também e o sentido dela. Aí, o que foi descoberto aqui desse experimento do Farad? Que, ao mover o ímã, gera-se um movimento contínuo de corrente também, ao mover o ímã. Então, aqui nós temos uma outra figurinha aqui também, que dá para comprovar. É isso, só que não está interligado aqui. Aí, o que que acontece? Dentro dos motores ali, dentro dos motores, essa indução, ela gera, a partir da corrente, ela gera o movimento. Ou seja, então, nós temos a transformação da energia elétrica em energia mecânica. Em 1864, deu forma final a teoria moderna do eletromagnetismo, que une a eletricidade ao magnetismo. Surgem, então, as equações de Maxwell. Também foi um físico britânico, James Clerk Maxwell, ele formalizou matematicamente todas as teorias ali existentes, do Farad e do Orsad. E, a partir desse físico aqui, é que uniu a eletricidade ao magnetismo. Então, nós estudamos hoje o eletromagnetismo. Aqui nós temos a figura de um gerador, um gerador, um dínamo. Esse dínamo aqui é muito utilizado nas bicicletas, para gerar luz, iluminação ali, o farol da bicicleta ali. Então, o que que acontece ali? O dínamo, ele gera, ele transforma a energia mecânica em energia elétrica. O movimento da roda gera a bobina ali, dentro do dínamo. E esse giro faz com que aconteça uma corrente elétrica ali dentro do dínamo, ilumina o farol. Claro que é uma corrente de baixa amperagem, né? Suficiente para iluminar só o farol. E depois passa. Vamos ver aqui, então. Bom, nesse caso, o gerador, a indução eletromagnética é o princípio básico do funcionamento de geradores e motores elétricos. Estes equipamentos são iguais na concepção e diferentes na utilização. No gerador elétrico, o movimento da bobina em relação ao ímã produz uma corrente. Já no motor, a corrente elétrica produz o movimento da bobina em relação ao ímã. Veja que é o contrário aqui, né? Então, nos motores elétricos, liquidificador, vários equipamentos elétricos, cada equipamento desse tem um tipo de motor diferente. Nós temos até um motor elétrico dentro das impressoras, por exemplo. E cada tipo de equipamento exige um tipo de motor diferente. Então, o que acontece ali? A transformação da energia elétrica em movimento, né? Movimento ali. Até da impressora ali exige um movimento ali para imprimir as figuras, as imagens, as letras, dentro da necessidade. Então, muito legal esse estudo aqui, né? Da importância desses descobrimentos aqui. E no gerador, já comentei, no gerador é diferente a concepção, porque o movimento da bobina é que gera a eletricidade. Passar aqui para frente. Então, nós temos aqui o motor elétrico e um alternador. Alternador. O motor elétrico, ele é... Ele tem esse formato aqui. Veja que aqui ele tem essas fendas justamente para... Aqui atrás, aqui tem uma hélice, que é para eliminar aquele calor que gera. Nós comentamos em aulas anteriores que, quando existe o movimento da corrente elétrica, ela encontra resistência dentro dos equipamentos. Não é diferente dos motores, né? Ali, essa resistência gera um calor, aquecimento. E aqui, essas fendas facilitam. É simplesmente para movimentar o ar com mais facilidade, o calor ali, né? Com mais facilidade e resfriar, ajuda no resfriamento do motor aqui, né? Então, esse aqui é um motor induzido. Veja que aqui tem o eixo dele, né? Rotatório. Então, dentro tem os ímãs. Dentro tem os ímãs. Dentro ali tem o ímã natural e o eletroímã. A interação dos dois é que gera esse movimento contínuo da corrente, né? A corrente elétrica ali. Esse alternador, ele é usado em carros, né? Para... Para o circuito elétrico dos carros, dos veículos ali. Alternador. Existe uma confusão entre o dínamo e o alternador, né? Os dois têm, assim, um princípio parecido, porque gera a corrente elétrica. Mas o alternador, ele tem um funcionamento um pouquinho específico ali dentro dos carros, né? Da utilidade dos carros ali. Então, aqui a relação entre a corrente elétrica mais o campo magnético. Temos aqui o primeiro exercício, o segundo exercício. Na figura a seguir, mostra um esquema experimental para o estudo da indução eletromagnética. A corrente identificada no galvanômetro C. Item 1, mantém fixo o ímã dentro da bobina. Item 2, tem a função de mover a bobina em relação ao ímã fixo. Item 3, mover o ímã em relação à bobina fixa está correta ou estão corretas? A, B, C, D. Vamos dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos. A, B, C, D, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto